E aí, da hora agora, puta, comecei a fazer uma gravação ali, meu, e eu não olhei pro lado, não vi que tava a tela da internet aí na frente do jogo, meu, eu dei 20 minutos ali, construí 20 minutos e, meu, mas também, cara, foi só o que eu fiz aqui em 20 minutos, que foi bastante, por sinal, eu comecei arrumando aqui, porque precisava de mais indústria, porque aqui, quer dizer, precisa liberar um prédio que precisa de 30 mil quadros de indústria, aí eu vim aqui e fiz essa divisão de ruas aqui que não estava, coloquei já pra entrar pessoal aqui, coloquei o hospital, escola, coloquei a biblioteca, aí aqui eu não fiz nada, só fiquei olhando, aí eu organizei essa parada aqui, que tava só até aqui, que antes era a usina nuclear, a de solar, aí eu organizei aqui, e no finalzinho, eu vim aqui e fiz mais umas ruinhas, por quê aqui tá pedindo trabalhador, ó, pô puta foda, ó, bora lá, continuar, é, Jag, Ih, Jag... E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 E já resolve a parada, da hora Já me meti em cada furada querendo liberar esse prédio Desligando o hospital, que você dá uma cagada Da hora, rapidinho resolveu E já se envie fica feia Sistema da que é a volta Tá parecido Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.